Magno, a gente falou muito do Fábio, né? E o Fábio que pega de pênalti na carreira, brincadeira. É verdade. É hora de relembrarmos essa especialidade do camisa 12 do Fluminense. A primeira defesa da nossa lista é pesadíssima, é fenomenal. No Brasileirão de 2009, Magno Navarro, o Ronaldo tentou uma paradinha pra cima do Fábio. Você lembra da paradinha? Era um desespero pros goleiros. Mas essa aí, essa aí o Fábio foi buscar. Ronaldo, pra cobrança com paradinha, defende o goleiro Fábio. Pede o pênalti o Corinthians. A segunda é uma defesa dupla, Igor Rodrigues. Já fez uma dessa? Nem o meu advogado conseguiu. Conseguiu e foi contra o atual time do Fábio, lá em 2013. Contra o atual companheiro de equipe. Catou o pênalti do Fred e foi buscar o rebote. Foi sensacional. Agora, essa aqui é valendo taça. Final da Copa do Brasil de 2017. Depois do 0x0, Diego Ribas bateu forte. Mas a defesa, a defesa foi qualquer coisa monstruosa. Com uma das mãos e título garantido. Na quarta posição, defesaça incrível contra o Inter lá em 2008. O Nilmar. Aquele Nilmar. Aquele Nilmar. Eu disse Nilmar e não Neymar. Bateu bem. Mas o Fábio desafiou a física e voou na bola. E pra fechar, deixando o currículo bonito. Tinha que ser uma do bruxo, né? Clássico contra o Galo em 2012. Ronaldinho Gaúcho bateu com todo estilo de sempre. E o Fábio simplesmente encaixou a bola. O cara é um monstro mesmo. Ou seria o bruxo dos pênaltis? Não, 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 não.